Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês aqui, fala com vocês, é o Homem Galera. Vocês estão de volta para mais um videão do Ritmo 2, a última história da missão aqui de Marrakech, que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa daqui... Cadê? Animosidade, beleza? Então, eu já vou botar para seguir ela, e que é o seguinte, o desafio que tem com ele aqui, galera, é básico, matar o cara como disfarçar de prisioneiro. Então, eu estou levando uma seringuinha para o Ivanu. Coloquei uma seringuinha ali no local próximo para caso eu precisar fazer isso daqui, sem rastro, sem veneno. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que a gente possa liberar mais pontos aqui. Eu acho que quero chegar no nível 20, nessa parada aqui. Tá, tem umas paradas aqui que eu não sei o quê, mas tudo bem. Tá, se eu concluir três desafios da história da missão... Tá bom, beleza. Ahn... Bom, show. Então tá bom. Ahn... Vamos lá. Ah, eu saí do bagulho, não acredito. Tem que fazer tudo de novo. Pô, tá, merda. Vamos lá. Selecionar aqui, sair lá do exército, né, obviamente. Trocar aqui... Acho que eu vou trocar esse bagulho aqui. Ah, não. Eu posso sair com essa parada aqui. Eu acho que eu não preciso da gasoa, não, galera. Não vou sair com gasoa aqui, não. Se eu precisar, ferrou. Enfim, deixa eu colocar aqui... Aqui no... O diretor... Ahn... O veneno... Seringa letal, ok. Então vamos lá, partiu. Ah, tem que colocar missão, né, bosta. Vamos lá, partiu. Lembrando, galera, eu vou fazer todas as histórias da missão até sair o próximo Hitman 3, beleza? Beleza? É, você deve ter vindo... Caraca. Tô tentando colocar bastante conteúdo, assim, bastante vlogs. O que for saindo do Hitman eu vou colocando no canal, beleza? Vocês estão curtindo, então... Pô, legal. Obrigado a ele pelo apoio. E... E... Então, o intuito de jogar essas histórias da missão aqui é o quê? É conseguir o máximo de ferramentas possíveis e armas possíveis para o Hitman 3, porque a gente vai conseguir carregar o nosso save. Graças a Deus. Depois de 200 anos, o jogo finalmente liberou isso, né? Mas a gente já deveria ter vindo com ele, né? Tudo bem. Desde o primeiro Hitman... Quer dizer, do segundo, né, na verdade. Então... Esqueço. Vamos jogar Absolution, velho. Ah, tem um cara ali, ó. O general tá ali. Vou ir pra lá, beleza. Espera aí. Não, ele tá aqui. Ele tá vindo aqui... Ah, tem um desafio de jogar em todos os buracos, né? Isso é o general Reza Zaydan, guarda da paz. Ah, tá. Eu já sei. Não é aqui em cima, não, galera. Eu tô vacilando. É lá fora. Tá. Tem que ver todos os buraquinhos aqui nesse... Ganhando desafio. É só espiar os buraquinhos, galera. Bem simplesinho. Só não lembro de todos os buraquinhos. Olá, privado. E aí, meu amigo, beleza? Tá bom? Deixa eu acertar. Porra, porra, porra. Beleza. Aqui acho que tem outro buraquinho. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Olha todos os buraquinhos pra ganhar mais um desafiozinho. Mais três, ó. Só isso. Cara, é tão bom poder correr. A última Absolution não deixa a gente correr, velho. O cara tá ali. Aqui não tem outro buraquinho. Aqui não tem outro buraquinho. Vamos lá embaixo. Não tem outros buraquinhos pra gente espiar. O cara tá ali ó. Mas vamos lá. Vamos pegar esses explosivos aqui né? Por que não? Boa. Eita, caraca! Deixa eu pular aqui Acho que tá trancado, não sei não É Tá Vou esperar o banco sair ali da porta Posso pular aqui nesse Beleza Tá, beleza, show Primeiro aqui a passagem Deixa eu ir lá do outro lado Vê se eu acho o próximo local ali de espiar Ah, aqui ele tá indo Dá pra você olhar o prisioneiro aqui A Raquel Ela vai cair Ela vai descobrir que ele está erradando E ainda tem guarda Tá bem Eu acho que é o brilho do brilho Ah, não pode fazer Só com ele Agora E o último buraquete que eu não sei enjeitar Caraca, eu quero muito saber onde é que tá o último buraquete Será que é na sala do capitão? Será que é na sala do capitão? Não sei Não sei, bom Deixa eu ir lá ver o Eu nunca estava morto. Aqui ó, a gente vai ver a história, beleza. Parece que eu tinha sido bastante útil, eu estou só feliz que eu não estava aqui. Como é que você acha? Você está bem, obrigado por perguntar. Olhe o meu, Walter. Ele está na escala agora, trabalhando com o... Ah, meu Deus. Está tudo bem? Não, eu não sei. Vamos dizer que isso funcionou. Está tudo bem? Vamos ver. Vamos ver. Vou pegar o uniforme de um oficial, que é os Maluco de Boina Vermelha. Continua, privado. É nóis, meu amigo. Tamo junto. Amigo, você não deixou passar, velho. Será que tem o último buraquinho, hein? Que delícia, né? Último buraquinho. Vocês acham, gente? Doido para achar o último buraquinho. Salute, soldier. Ei, meu amigo, beleza? Tudo bom? É, o foda é aqui. Não é impossível que eu vá salvar aqui. Deixa eu dar uma salvada. Vou salvar aqui para quê? Por quê? Vocês vão me perguntar. Porque aí, se der ruim, eu carrego de novo. tudo bem, né? Ah, ele toma água. Será que eu tenho venerinho de rato por aqui? Vamos saber o que ele tomou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu conseguisse um venerinho ali. Vamos ver se fica um pouquinho mais rápido ali. Acho que não. Vamos ver se eu preciso pegar esse cara aqui. Vamos ver se eu não acredito em tudo que você ouve. Não, eu vejo muita coisa. Vamos lá. 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 Eu acho que é uma árvore, acho que é mais fácil. Vamos aquela hora ali, acho que a hora que ele vai encostar ali é melhor, hein? É. Eu acho que era a hora melhor, galera, porque... Senão aqui, ó, o cara tá vendo ali, ó. Melhor era pegar ele que tiver de costas aqui, ó. Cara, que esse policialzinho que tá aí na minha cabeça aqui, ó, vai pra lá. Hum. O que? A gente pode liberar o guardinha lá, galera. Seguinte. O que eu vou fazer? Deixa eu dar um save aqui de novo. E... Vamos... Eu preciso achar o último buraquinho. Delícia, né? Achar o último buraquinho. Gostoso demais. Aqui. Se ninguém me reconhece aqui, né? Não. O cara aqui, galera, você pode dispensar todo mundo. Tem um desafio que você dispensar todo mundo? Eu não vou dispensar agora porque eu não sei se vai me interromper ali na... E completar o desafio. Todo mundo que você dispensa, eles vão lá pra aquela área externa, lá embaixo. Do lado ali da gráfica. E tem um desafio, se não me engano, que dá pra fazer. Que é jogar... Dispensar todo mundo pra lá. E fazer, mas não sei o quê. Ah, acho que é esse buraquinho que eu não vi aqui, né? Não, eu vi esse buraquinho. Ah, aqui ó. Último buraquinho. Ah, aqui ó. Último buraquinho. Desafiozinho completo. Beleza. Agora vamos embora. Opa. Vem lá, todo mundo que quer subir um turno, ali você pode... Soldado, você pode dispensar. O que eu vou fazer? Vamos vir pra cá. Todo mundo que você dispensa, galera, vem pra essa externa aqui, ó. Eu vou esperar o maluco inside, ali. Eu vou esperar o maluco inside, ali. Eu vou te matar se é a última coisa que eu faço. Ah, Reza. Oh, eu vou te matar se é a última coisa que eu faço. Tá bom. Tá brabo, né? É, o general tá indo embora. A hora que ele for, eu dispenso o maluquinho ali e assumo o lugar desse cabra... Esse é o Kiko Kiko. A praia. Um praia. Se ele encontrar os papéis. Você está desmissado. O general está sentindo. Estrela a atividade de salvagem. Ah, sim, senhor. Ah, obrigado, senhor. Ou seja, meu amigo. Tem alguém aqui? O que é isso? Finalizamos a história da missão, agora é só esperar o cara vir aqui pra gente matar ele Será que vai dar um save antes? Será que desse um save antes só pra eu poder... Ah, tá vindo já, beleza Acho que eu vou dar um save aqui, galera, calma aí Deixa eu ver que horas são Se tiver um save aí pertinho, eu deixo quieto Faz cinco minutos já o último save Aqui é só matar, galera, não tem nem conversa aqui Time to decide What should I do? Don't tell me you're sleeping, Sire It's plenty Oh, my Target down Move on to Klaus Strand Tá aí, galera Show É... Eu vou tentar fazer o de matar ele com... Deixa eu ver o desafio Se liberou mesmo? É... Tá... É mil pontinhos só também, não sei se vale a pena, hein Tá aqui Temperamos esse aqui que é dois mil Esse é enterrado? Eu não lembro o que que é Eu acho que é... Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver se é o que eu tô achando que é Eu acho que é jogar umas bolinhas Ali na cesta Não panique, tudo está sob controle É isso mesmo Work, work, work Só isso Esse é o desafio Ah, você não tem ideia de como... O que é que eu sei? Você está dispensando a galera Você está fazendo-me muito incompreensível Acho que é só dispensar todo mundo, galera Se não me engano, tá? Vamos ver se é isso mesmo Você está dispensando A ordem do general Satan Você está dispensando A ordem do general Satan A atitude do homem A atitude do homem A voz profunda e abençoada A chave da cabeça Não precisa ser isso mesmo, tá, galera Mas vamos tentar Esse é isso Sir, volta Esse aqui não desmissa, não Você está dispensando A ordem do general Satan Você está dispensando A ordem do general Satan Não, eu... Eu ouço o que você está... Você está dispensando A ordem do general Satan A ordem do general Satan Você está dispensando Você está dispensando Mais não. Mas. A ordem do general Satan Eu. Você está dispensando A ordem do general Satan A ordem do general Satan A ordem do general Satan Sim, senhor A ordem do general Satan Esses caras aqui não vão, então... Vamos ver o outro maluquinho ali... Eu não sei se é Instagram, só tentando... Bom dia, senhor! Não sei se eu preciso fazer alguma coisa ali ou não... Eu não sei se precisa ser todos os caras... E praticamente tudo que eu estou fazendo aqui, Wanda, é ouvir. Não, eu não estou apenas pensando sobre o que dizer... Desculpe... Olá... Não se pânico... Por favor... Está faltando alguma coisa, eu lembro que aconteceu alguma outra coisa aqui... Deixa eu ver se tem alguma coisa ali no... Mas não tem... Não fala nada nesse desafio... É esse aqui, galera... Vamos dançar, só que eu não lembro... Vamos lá... Me desculpe... Sim, sim... Ei... O que que? O que? 5 anos aqui? Pai... Ei, pera um minuto... O que a gente tem que fazer isso? Não aconteça, tudo está sobrem-se! Por favor, mova-se. Desenvolvido, sem cuidado. Você tem que ligar o rádio aqui. Lembrei, galera. Você ligar isso aqui. Aí você vem aqui, olha. Aí, olha. Aí, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Todo mundo lá dançando, olha. Ah, que dólar, olha. Viu, olha. Todo mundo dançando. Isso é um desafiozinho interessante aí pra vocês verem aí. Todo mundo aqui dançando, olha. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse desafio ali. Dei lá o galzinho no final do vídeo. Vou mostrar pra vocês todos o que a gente fez aqui. Então a gente fez vingança pessoal, beleza? Depois a gente fez vendo através das paredes, beleza? A gente fez esse daqui, que é o Vamos Dançar, beleza? Sem falar no Animosidade, enfim. Espero que vocês tenham curtido, gente. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo. Tô ficando por aqui. Valeu, um beijo, eu fui. Tchau. 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 Tchau.